Oi gente, tudo bem com vocês? Que não tá muito bem aqui hoje, gente, é Anderson, porque ele tá achando que aqui tá nevando. Olha essa cara de pau com essa roupa. Se esse frio que Anderson tá esperando chegar aqui, pro Maria, gente, vai morrer. Que obra é isso? E ele, ó, botou aqui em cima. Ai, eu fiz, Anderson, tu tá assistindo esse frio todo mesmo? Tô, tô morrendo de frio. É, meu filho, se esse frio chega, Jesus, eu acho que o que me aquece deve ser meu cabelo, né não, Anderson? Deve ser isso, amigo. É, você não tem, então não tem como tá aquecido, né? Gente, cestou, Anderson. Anderson, e cestou com qualidade, cestou com o Pro Maria e Anderson aqui pra vocês. Mundo dos vertebrados, né? Estamos aí terminando mais uma semana, deixando aí mais um conteúdo, né, pra trás. Tem um feriado aí, Anderson, se aproximando, sabia disso? Pois é, tem mais um feriado aí se aproximando, feriado do dia 26 do mês 7, né? Dia, né, que é comemorado também o dia dos avós, dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora Santana. Nossa aula de número 141, hoje, dia 23 do mês 7 de 2021, sexta-feira. Cestou, e cestou com qualidade, com muita qualidade. Por quê? Porque tem aula de Pro Maria e Anderson aqui com vocês, gente. E vamos lá, ó, joga essa preguiça pra fora, dá aquele like bonito pra gente. Se inscreve aqui no canal da Seduc, deixa aquele comentário e compartilha o nosso vídeo, porque a gente quer ser aí conhecido, não quer não, Anderson? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, compartilha o vídeo da gente aí, porque a gente quer chegar longe, né? E vem aqui com o Pro Maria, arruma aí o ambiente de vocês, tá? Caderno, lápis, põe aquela água. Fica confortável, porque vamos começar com mais, né, um banho aí de conhecimento pra vocês, né? Anderson, tá quentinho? Tá? Vou começar a mandar diminuir a temperatura daqui. Eu quero ver o que você vai fazer. Você vai dar, fazer a tradução em Libras, o quê? De gorro, de luva? Vai ser como? Meu, gente. Vamos lá. Né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, a Pró ficou tão empolgada com o Anderson e esse frio dele, que nem falou, né? Ciências humanas, gente, ciências humanas, né? Bom, de acordo com a definição do dicionário, né, da língua portuguesa, né, de um dos dicionários aí, o Larousse, a domesticação significa o quê? Ato, processo ou efeito de domesticar ou domesticar-se, dominação, sujeição. Então, o que é domesticar? É você dominar alguma coisa, não é isso? Então, quando a gente fala, né, da domesticação dos animais, a gente tá falando que o quê? Que o homem, ele dominou aquele animal. Então, aquele animal começa a obedecer a quem? Ao homem. E olha que foto bonitinha e charmosa, né? De um cachorrinho aí dando a patinha pra sua dona ou pro seu dono. Bom, o sistema utilizado, né, desde o período pré-histórico, né, a gente fala aí dos homens das cavernas, né, ó. Quantas vezes a gente já falou sobre o homem das cavernas, é o quê? Porque eles começaram esse processo de domesticação, não é isso? Bom, a domesticação de plantas e animais consiste em adaptar e selecionar um grupo de seres vivos que possuem o quê? Características úteis para facilitar a vida dos humanos. Porque a Proc falou várias vezes sobre essa domesticação, mas vocês pararam pra pensar que não foi qualquer animal que foi domesticado? Porque para e pensa, né? A gente vai domesticar um elefante, vai botar no quintal de casa? Não. Os animais que foram domesticados, eles eram o quê? Úteis para facilitar a vida dos homens, né? A vida dos humanos. Então, se domesticou o gado, se domesticou os cavalos, né? E aí foi se domesticando esses animais que facilitariam o quê? A vida do homem, seja na locomoção, seja na alimentação, né, com o abate desses animais, seja na segurança ou, né, no caso dos cães e gatos aí, outros animais, na companhia, né? Criada pelos seres humanos, né, a domesticação causou o quê? Modificação nas características de diversas espécies ao longo dos anos. Então, obviamente, é que vocês sabem que os cães, eles são descendentes diretos aí dos lobos. Mas, né, é óbvio também que houve o quê? Modificação aí nesses animais. Por quê? Porque eles precisaram se adaptar a essa nova realidade. E qual era a nova realidade? A casa dos humanos, né? As aldeias, a conviver com os humanos. E eles precisaram aí se adaptar. Da mesma forma que o homem, ele foi se adaptando, né, às modificações do planeta com o passar do tempo, os animais também se modificaram para se adequar aí ao homem. Então, o cachorro, como a gente conhece, será que era o mesmo lá de 10 mil anos atrás? O gado que a gente conhece hoje é o mesmo gado de 10 mil anos atrás? Obviamente que não, né? Porque eles passaram aí por modificações, tá? Bom, com sua constante prática e aperfeiçoamento a cada geração. E a gente falou aqui, né, sobre essa busca de aperfeiçoamento do homem. Ele vai descobrindo aí as práticas, descobre a roda, inventa a roda, descobre o fogo. E ele vai lá na época, ó, no período paleolítico, depois do neolítico, ele vai descobrindo que ele pode fazer o quê, ó. Bater numa pedra, ele vai polir a pedra, vai fazer a ponta das lanças para facilitar aí a caça. Então, essa constante prática e aperfeiçoamento, né, isso, que vai, ó, passando aí de geração em geração e vai se melhorando, foram formadas raças, né, como as dos gatos, cães, vacas, porcos, galinhas, ovelhas, coelhos, cabras, entre outros animais domésticos, né, isso, que são utilizados para companhia, alimentação ou na prática da pecuária. Então, essa prática de aperfeiçoamento, não é isso? Fez com que esses animais aí, eles fizessem o quê? Companhia para o homem, serviço para alimentação e também fosse utilizado para a prática da pecuária e, que não está aí, em alguns casos também utilizado o quê? Na agricultura, que era o quê? Os animais que puxavam, os animais de tração, que puxavam determinados objetos, tá? Bom, em uma escala temporal, né, o processo de domesticação acompanha a história da humanidade. Temporal por quê? Ó, o tempo, não é isso? Em uma escala temporal. Então, a domesticação, ela segue também o quê? A evolução humana, não é isso? Com a sua utilização, não é isso? Adaptada de acordo com cada período. Então, da mesma forma que o homem, ele foi se adaptando, como a Pró falou, esses animais, eles também foram o quê? Se adaptando. Ah, não se... Ah, não, de hora para outra, não, a ovelha é desse jeito? Não. Eles foram se adaptando também para o quê? Para se aproximar do homem, porque é uma relação mútua, né? O homem dá, mas ele também recebe dos animais. Bom, no início, os seres humanos faziam uso de animais para alimentação, não é isso? Hoje também, tá, gente? Porém, o homem começa a verificar que os animais apresentavam características que podiam ajudá-lo, né, no trabalho, como, por exemplo, no fornecimento de transporte e vestimenta. Então, o homem, ele é, por ser um ser pensante, por estar sempre pensando, 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 imaginando como ele pode facilitar a sua vida, ele percebeu o seguinte, olha, eu uso esse animal aqui para me alimentar, mas eu posso me transportar nele. Ao invés de eu ter que ir caminhando, lembra quando a gente viu meios de locomoção? Ao invés de eu ter que ir caminhando, eu posso utilizar esse animal aqui para me levar mais rápido e eu não vou me cansar. Então, isso é por quê? Porque o homem é o quê? Um animal racional, ele raciocina, tá? E aí, depois dessa ideia do transporte, também vem a questão das vestimentas. Lembra quando a gente viu os primeiros sapatos, que ali, formado de couro, e aí houve também essa evolução dos calçados? Então, o homem, ele fica procurando, né, aí nos primórdios da humanidade, coisas que vão facilitar a sua vida. O transporte, né, a vestimenta, e aí a gente vai chegando aí nos dias atuais, certo? Bom, em seu estado natural, a tendência é que os animais se defendam dos seres humanos ou os caçem como predadores. Então, ou o animal, ele tem medo ou ele quer pegar o ser humano, não é isso? Em seu estado natural, ou seja, na natureza, não é isso? Mas o homem, ele conseguiu aí dobrar muitos animais. Por quê, né? A gente já sabe. Porém, com a domesticação, os animais começam, né, a ter um comportamento dócil, como é o caso dos gatos, né? Como é o caso aí da maioria dos cães, né? É dócil e submisso aos humanos, né? E ocorre aí um processo evolutivo, os animais eles virão evoluindo aí com o tempo, em que as espécies interagem e vivem aí com os humanos. Óbvio que essa interação, essa convivência entre o homem e os animais, ela não começou assim de uma hora para outra. Ela foi o quê? Aos poucos, como a gente já estabelece homens, a gente começa o quê? Porque, aos poucos, depois, né, tornamos aí, ah, eu sou um grande amigo de fulano. Mas começou o quê? Com um o e você vai o quê? Uma coisa de cada vez. Bom, na opinião de alguns pesquisadores, tá? Ou pessoas que estudam isso aí, o processo de domesticação é natural. E possibilita inúmeras vantagens para os animais e para os seres humanos. Por que eles pensam isso? Porque eles pensam da seguinte maneira, esses pesquisadores, olha, o homem, ele não obrigou o animal a ser domesticado. O animal também acabou cedendo, porque ele acabou, ele se confundiu aqui. Porque esse animal, na verdade, ele também tem o quê? Benefícios. Então, não é só o homem que tem a companhia desse animal. Esse animal também tem o quê? Benefícios em conviver com o homem. Bom, segundo eles, né, os animais optariam pela domesticação para fugir da vida dura. Ou seja, de besta, gente, eles não tinham nada. Então, eles queriam o quê? Fugir da vida dura na natureza selvagem. Então, às vezes, eles não encontravam o alimento e sabiam que naquela aldeia ali tinha comida. Então, eles iam lá, se aproximavam, comiam e iam comer. E percebiam que sempre encontravam alimento naquele local. E aí, o que que acontecia? Iam lá, comiam um pouquinho. Faltavam para a floresta. Iam lá, comiam de novo. E aí, eles iam chegando e o homem ia permitindo que esse animal estivesse por ali. Não é isso? Bom, e aí eles acabavam escolhendo aí o conforto do cativeiro, né? O conforto de se morar em uma casa do que a dureza da cadeia alimentar. Porque fora dessas aldeias também, eles foram, eu sei o quê, comidos mortos por outro animal, um outro predador. Não é isso? E aí, dessa maneira, algumas espécies acabaram o quê, gente? Vocês nem vão acreditar. Escapando da extinção através da domesticação. Por quê? Se eles continuassem na floresta, se eles continuassem no habitat natural, se eles continuassem na vida selvagem, eles acabariam entrando em extinção. Porque não iriam conseguir sobreviver sozinhos. Certo? Bom, entre os principais animais mamíferos domesticados estão, né? Quando a gente fala de domesticado, não quer dizer que vive na casa com a gente, não. Mas que faz parte aí do convívio do homem, que o homem consegue cuidar da alimentação e tal. O que são esses animais? O cão, a ovelha, o cabrito, o porco, o gado, o dromedário, né? Sabe o que é um dromedário? Que tal pesquisarem? Pois é. O burro, o cavalo, o búfalo asiático, o gato, o porquinho da índia, a lhama, o camelo bacteriano, o coelho, a arquina, o furão doméstico, o camista sírio e elefantes de carga. E tem outros animais também que acabaram sendo domesticados com o passar do tempo, mas que não estão aí nessa lista. Bom, entre as aves se encontram ganso, galinha, marreco, pavão, o cisne, o peru, o pato, o pombo, a rolinha doméstica, o canário e subgêneros dessas espécies. A abelha também foi domesticada, acredite, né? Que não é um animal vertebrado, né? O bicho da seda também, né? A ciprindai, né? E vegetais como tomate, trigo, arroz e milho também são domesticados. O problema, a gente não estava falando aqui de animal agora, a Pró tá fazendo um apanhado geral aí pra vocês, que domesticar não é colocar dentro de casa, é você manusear, né? E você poder ali ter o controle daquela coisa, certo? Bom, os animais, eles sempre foram utilizados na vida do homem, a gente já sabe disso, não foi isso? A gente tá aqui falando, né? Desde os primórdios lá. Seja como forma de alimentação, que a gente já via, pra trabalhos pesados, para carregar cargas, ou como meio de transporte, ou como companhia. É isso, a gente falou sobre isso aqui. Então, o animal tá sempre presente, não importa qual a real função dele, mas ele tá sempre ali. Com esse convívio, algumas espécies, né, que antes viviam soltas, livres pela natureza, passaram a ser domesticadas, como a gente viu. E, né, o mais comum aí, que a gente já falou aqui dele várias vezes, ele já apareceu aqui pra gente diversas vezes, o cachorro é considerado hoje o maior amigo do homem, pois é fiel. Quem nunca ouviu, ah, aí, ó, o cachorro, o melhor amigo do homem, independente do que for, ele tá aqui fazendo uma festa quando o dono chega, né? Defende o dono e fica alegre com a sua presença, né? Quando a gente passa um tempo fora de casa e aí passamos o dia fora, chegamos em casa, aí ele faz aquela festa. Então, por isso, o cachorro, ele é apelidado aí, né, de melhor amigo do homem, porque ele é fiel ao seu dono. Bom, para mantermos contato, né, gente, com os animais domésticos, esses que vivem de fato ali dentro da nossa casa, né, como ter um cachorrinho dentro de casa, são necessários alguns cuidados para garantir a saúde dos animais e das pessoas da nossa casa, porque a gente já viu aqui em uma outra aula que os animais, né, não só o cachorro e o gato, mas vários animais aí, eles transmitem o quê? Doenças, inclusive essa pandemia toda aí, né, veio essa confusão inteira do coronavírus também, veio aí por conta de, segundo alguns pesquisadores, né, que fique claro, segundo alguns pesquisadores de um morcego, de um animal, né? Bom, os animais que vivem em nossas casas se acostumam com a nossa presença e sempre que chegamos, eles ficam alegres. Já perceberam isso? Ela chega lá fazendo uma festa, o gato chega, vai passando o rabo, né, para mostrar que ele está feliz com a sua presença. Eles demonstram isso quando balança o rabinho, olhando para nós. Então, cada animal vai ter o quê? O seu jeitinho aí de demonstrar, tá? Bom, é importante que os bichinhos recebam atenção, porque não adianta, ah, eu quero um gatinho, ah, eu quero um cachorro, quero um coelho, quero um hamster. Não adianta só a gente ter o desejo de ter esse animal, porque é importante que os bichinhos, eles tenham o quê? Eles recebam atenção e carinho. Então, eu preciso dedicar um tempo do meu dia para aquele animal. E sempre tem alguém disponível para brincar um pouquinho com eles. Alguns brinquedos também ajudarão a deixá-los mais felizes quando sozinhos. Mas a gente não precisa comprar esse brinquedo, a gente pode produzir esse brinquedo em casa. Lembra quando a gente fez a peteca aqui na sala? Pois é, você pode fazer uma peteca e brincar com o seu gatinho, brincar com o seu cachorrinho, não é isso? Brincar com o seu hamster, ver qual brinquedinho que ele vai interagir mais com você. Porque a gente não pode fazer o que está aqui nessa foto, não é isso? No início, você só amou com o animal e depois, ah, cansei e enjoei. Porque é um ser vivo, tá, gente? É um ser vivo, a gente não pode pegar um ser vivo e jogar na rua, tá? Bom, a alimentação dos animais, tá? A alimentação dos animais, ela deve ser adequada para a sua espécie. Hoje em dia, né, podemos encontrar rações que eliminam aí o mau cheiro das fezes, rações mais nutritivas. Mas a gente precisa estar atento ao quê? O cachorro vai comer a ração do gato? É ideal? Não. O cachorro, ele vai comer a ração da vaca? A vaca vai comer a ração do hamster? Não. Cada animal tem o quê? A sua alimentação. E além da alimentação específica para cada um desse animal aí que a gente tem, eles devem beber água fresca, tá? E se possível, filtrada. Sempre água limpa, certo? Nada de estar colocando sujeira para o animal, porque isso é muita maldade. Tá certo? Bom, é importante também que os vasilhames de água e comida estejam sempre limpos. Por quê, gente? Se eu boto a água, a vasilha suja, ela pode o quê? Transmitir alguma doença, gerar alguma doença daquele meu animalzinho. E que as sobras, né, sejam descartadas. Por quê? Pode o quê? Uma mosca vir ali pousar e uma doença para o animal, né? E aí dá mofo e o cachorro comer, o gatinho comer, o coelhinho comer. Isso não é legal, não é isso? E aí, quando você faz esse descarte, acaba evitando o quê? O aparecimento de outros bichos, bactérias e fungos que vão fazer o quê? Causar mal a esse animalzinho. É errado, né, dar comida de gente para os animais. Eu sei que muita gente aqui que está me ouvindo já fez isso, mas é errado. Pois a comida que a gente come, ela pode prejudicar a saúde deles. Por exemplo, chocolate. Chocolate, em hipótese nenhuma, é feito, né? É feito para o humano. Ele não é para ser dado para o cachorro nem para o gato. Ah, mas o cachorrinho gosta, faz mal, tá? E vai prejudicar muito a saúde dele, não é isso? Além aí de deixar o pelo e os dentes o quê? Feios. O pelo começa a cair, o dente fica cheio de tarta e não é bacana. Então, o importante é a gente também o quê? Pesquisar sobre o animalzinho de estimação que a gente vai ter. Bom, ao encontrarmos animais abandonados e sofrendo maus tratos pelas ruas da cidade, devemos ligar para os órgãos de proteção aos animais. No caso aqui de Feira de Santana, a gente tem a APA, não é isso? E tem a outra, né? Vou dar patisca, esqueci o nome agora. Que poderão o quê? Recolhê-los e realizar os cuidados necessários, dando abrigo e alimentação. É muito triste, gente, de fato, é triste demais saber que o quê? Que há pessoas que têm coragem de abandonar um animal de estimação. Ah, mas é porque cresceu, ah, porque eu mudei para apartamento, ah, porque meu filho é alérgico. E aí você põe na rua, é dizer, ah, não, porque ele quebra tudo dentro de casa. Então, é um ser vivo, precisa ser cuidado, precisa de amor, de atenção, precisa de alimentação adequada. Então, o que é o certo? A gente só deve ter um animal de estimação quando o quê? Quando a gente tem certeza, certo, que a gente vai poder dar o cuidado necessário àquele animal. Tá bom? Bom, a gente falou aqui dos animais domésticos, mas quanto aos animais selvagens, né? A melhor forma de cuidar deles é respeitando-os, não desmatando, não poluindo os rios. Por isso, nada de pegar, tocar, cutucar ou jogar objetos nesses seres vivos. E, principalmente, nada de alimentar animais selvagens, tá? Então, ah, porque eu fui, eu avistei um animal selvagem, eu vou jogar uma comidinha aqui para ele chegar perto de mim. Nada de alimentar. Ah, eu fui no zoológico e fui um animal selvagem. Nada de cutucar, nada de querer tocar, nada de jogar objetos. Porque, primeiro, você joga um objeto, o animal fica feroz e te ataca. E aí? Então, respeitar o animal, tá bom? E vamos ficando por aqui, Anderson, em mais uma aula. E o que, gente? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, olha. Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, certo? E pratiquem isolamento social, distanciamento social, se possível for, para que, em breve, todo mundo vacinado e protegido, possamos aí estar em sala de aula com toda a segurança necessária. Um beijo de ProMaria, um beijo de Anderson para vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo de ProMaria